E família, eu preciso derrotar o Pikachu do Capiroto que apareceu ontem no lugar mal assombrado Sim, lá naquela caverna toda estranha, esquisita Só que tem um grande problema, ele é muito forte e muito rápido Ele me dá tontura e também quase que quebrou Hã? Hã? Peraí Não, não, o que aconteceu? Peraí Armadura aqui Armadura aqui Calma aí Peraí, o que? Mano, por que tá aparecendo um monstro na nossa vila a todo tempo agora? Antes não apareceu um monstro de monstro na nossa vila assim desse jeito? A nossa vila está amaldiçoada, só pode ser isso Peraí família Tem algo muito estranho Até essa roupa aqui que eu acho que estava um pouco danificada, ela se regenerou por completo, olha só Será que é por causa desse encantamento resistência? Calma aí Calma aí, isso é muito estranho Peraí, é muito estranho Nossa armadura estava quase se quebrando Que mistério bizarro Sério Tá, deixa eu ver até aqui a nossa lava Eu vou fazer o seguinte, eu vou jogar todos esses objetos do lugar amaldiçoado, mal assombrado Porque eu não quero nada de lá, é sério É muito bizarro aquele lugar Vou jogar tudo aqui e vou queimar tudo Deixa eu ver até carne podre E eu acho que é só Beleza, queimei praticamente tudo Meu Deus, mas É sério Isso é muito estranho Porque a nossa armadura se regenerou por completo Engraçado Eu estou achando que essa armadura, ela se regenera Porque só a armadura voltou ao normal Os itens ficaram tudo do mesmo jeito Caramba Deixa eu pegar aqui Deixa eu dar uma olhada aqui Se eu tenho alguma outra parte dessa armadura Isso é muito estranho É muito estranho mesmo E outra coisa que eu vou fazer é parar de andar com isso Que isso vai se quebrar Eu tenho apenas um E eu posso guardar isso aqui Ali No nosso balde de itens Que é... Ai! Meu Deus! Não foi uma ilusão! O que é aquilo ali? Família Estamos muito ferrados Nossa! Hã? O que? Acertei? Nossa! Não faz nem cosquinha nele Não faz nem cosquinha nele Mano, será que ele é forte? Calma Deixa eu escapar pra assistir daqui Tá Vamos tentar acertar Ai! Mano, ele me deu uma Ele me deu uma mãozada Ele tá me botando Fogo Caramba! Ele parece ser muito Nossa, é sério Agora estamos muito ferrados Ai, sai daqui Não me atrapalhe Que eu tenho uma missão agora Ai, sai galinha Caraca Ah, tá cheio de monstros por aqui Aqui Meu Deus do céu Tá cheio de monstros Ai, morre Ai Morre você também Não me atrapalhe Morre você também Cuidado Ele está bem aqui, ó Vamos devagarzinho Por detrás dele Isso Ai! Ele me viu! O que que é isso? Que mãozada foi essa? Meu Deus Vocês parem de roubar blocos daqui Seus filhos da mãe Parem de roubar blocos daqui Não adianta não Ai, calma Calma Cadê? Ele tá aqui Calma Ai, ai Ai, é Ele é muito forte Sério Ai! Caracas Ele me dá uma mãozada Ele me joga muito longe E agora O que que eu vou fazer? Não Ai Ai, caracas Nossa Olha a armadura Agora tá se quebrando novamente Tá Caramba Agora Esses monstros Passaram pra outro nível Ai, ai, ai Acertei ele Acertei 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 Ai, ai Ai, ai Que medo, velho É Eu acho que A nossa vila foi Completamente Amaldiçoada Não tem como Ele é muito forte Caracas Ele é muito forte Muito forte mesmo Tá, calma Será que eu consegui tirar um pouco Por que ele não sai da minha vila? Sai da minha vila Ai Nossa Ele não quer sair da minha vila Vem atrás de mim Vamos pra lá Vem atrás de mim Oxe Caracas Tá, pelo menos tem um muro protegendo ali Ele não consegue entrar Mas eu tô achando estranho Ele quer entrar na vila Olha isso Golem Golem Preciso da sua ajuda Faça alguma coisa Mata esse monstro Ui Ui Nossa Ele me joga muito longe Não consigo nem chegar perto dele Nossa Olha só Minha armadura se quebrando novamente Tá E se eu for por aqui Olha Eu vou tentar ir por cima agora Vou tentar bater nele por cima Ou vou tentar dar flechada nele por aqui Acho que daqui eu consigo acertá-lo Ai Acertei Muito bom Caramba Afasta ele da vila Sai da minha vila Sai da minha vila Caramba Isso Sai daqui Cadê? Beleza Ele ficou pra lá Sai daqui Ai Se eu não conseguir matar Pelo menos vou tentar afastar ele daqui Vai embora daqui Da nossa vila Nossa Ele é muito grande Que que é isso? Olha o tamanho dele Ele é maior que o muro Vai Sai daqui Eu acho que matar ele vai ser impossível Caracas Olha o tamanho dele Meu Deus do céu Ui Toma Caramba Nem Não são todas as flechas que acertam ele Beleza Vamos tentar empurrar ele pra outro lado Vai 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 Ele não tá me vendo aqui Ele é muito grande Eu sou pequenininho pra ele Calma Calma Isso Sai daqui Sai filho de mamãe Nossa Não acerta Ai Ele me viu Caramba Ele me viu Preciso tentar afastar ele daqui De qualquer jeito Vou tentar acertar ele agora Ai caramba Impossível acertar ele Tá Deixa eu ver se ele vem atrás Ele quer ir pra vila Ah não Ah não Sai da vila Sai da vila Ele quer entrar dentro da vila O que será que ele quer ali dentro Sai daí Caramba Eu não consigo afastar ele Tá Eu tive uma ideia Eu tive uma Boa ideia Calma Deixa eu vir pra cá Calma Vim pra cá Atrás dele Eu vou tentar cavar um buraco aqui E tentar jogar ele dentro Do buraco Tá Eu vou ter que fazer um buraco muito grande Eu sei disso Mas É a minha melhor estratégia Eu não tenho outra Sinceramente Eu não tenho outra estratégia Eu só preciso cavar um buraco enorme aqui E fazer ele cair dentro dele Caramba Depois eu posso jogar lava por cima E tentar fazer ele morrer Com a lava Caracas Isso Nossa Será que isso vai dar certo? Não faço a mínima ideia Mas é a minha única opção O que que foi isso? O que que me acertou? Olha só Eu poderia aproveitar esse buraco aqui Mas eu acho que ele já cai nesse aqui Se eu quebrar mais um pouquinho aqui Até aqui Beleza Eu acho que ele já cai Ok Calma Calma Tá Agora tem pedras Ele não está me vendo Tem que tomar cuidado Se ele chegar perto de mim Ele pode me matar Porque ele é muito Muito forte Ele já está quebrando Minha armadura Caramba Tem uma caverna aqui Isso poderia me ajudar muito Nossa Se a caverna estiver bem aqui debaixo Eu vou precisar cavar bem menos Calma Nossa Será que esse Esse tamanho desse buraco É suficiente? Não faço a mínima ideia Mas espero que seja suficiente Calma Preciso jogar ele aqui dentro Eu não sei Que tamanho que eu preciso cavar Para que ele não saia Eu não sei a fundura Ai caramba Será que assim está bom? Será que ele vai conseguir sair? Meu Deus Eu espero que ele não consiga sair Desse lugar Calma Isso Tá Vamos continuar cavando Eu acho que já está bom Ele não vai conseguir sair daqui Pelo menos eu espero Beleza Vou tirar mais essa parte aqui Para ele não ter nem um morrinho Para ele subir E aqui também Aí Eu acho que aqui ele não vai ter nem um morrinho E aqui também Aí E aqui E aqui Deixa eu ver Aqui desse lado também Olha bem aqui Ui Pula Pronto Deixa eu quebrar aqui Quebra 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 E aqui também Tá Eu vou afundar mais um pouquinho Porque eu acho que ele pode sair Mas agora Eu acho que já afundo o suficiente Ele não vai conseguir sair daqui Tá Pelo menos eu espero que ele não saia daqui Meu Deus Tá Pronto Bom Se ele ficar preso ali dentro daquele buraco Eu posso jogar lava Hum Eu acho que eu vou pegar lava antes Depois eu tento jogar ele ali dentro Dando flechada nele Hum Olha só Eu acho que vai dar certo É grande o suficiente Mas eu acho que eu preciso dar uma melhorada nessa armadilha Vou expandir ela um pouquinho para cá Porque ele pode cair um pouquinho mais fácil Isso Olha só Até aqui Aqui também Tomar cuidado para ele não me perceber aqui Isso Beleza Aqui Ai caramba Será que ele destrói as terras? Eu acho que não Senão ele teria invadido a nossa vila Eu acho que ele não consegue destruir a terra Beleza Calma Vamos fazer uma armadilha muito boa E um pouquinho mais funda Para não ter perigo de ele sair Caracas Isso Quebra aqui em cima Nossa Bom Eu já vou deixar lava aqui dentro Para ele morrer queimado É o único jeito que eu vou conseguir Fazer para matar ele Caramba As minhas armas não funcionam contra ele É muito forte Muito Mas muito forte Mesmo Calma Mais um pouquinho Isso Quebra aqui E aqui E aqui E aqui E aqui E aqui Eita Estou errando Estou errando Não erra não Gueto Isso Boa Olha só Está quase que um quadrado Perfeito Deixa eu pegar aqui Mais pedra E Deixa eu ver Mais isso Também Beleza Vamos pegar todas as pedras E terra Que tiver aqui Porque eu posso usar Para completar a armadilha Isso Deixa eu ver O que eu posso jogar fora Isso aqui eu não quero Então beleza Vamos pegando tudo Deixa eu ver O que mais eu posso jogar fora No caso posso jogar fora Isso daqui também Pronto Vamos pegar tudo As pedras E as terras também Eu posso jogar isso também Que eu já tenho um pouco ali Beleza Pega tudo aqui Caramba Já encheu novamente É isso? Tá Tudo bem Nossa Eu estou morrendo de fome Deixa eu comer Deixa eu comer Isso Mais um pouquinho Ok Tá Agora eu vou pegar a pedra E olha só Não joga a armadura fora Gueto Não joga essa armadura fora Pelo amor de Deus Tá Vou tapar aqui Tapar aqui E aqui também Tá Vamos fazer uma armadilha Bem Ai que susto velho Meu Deus Que susto Caracas Nossa Calma Vamos tapar aqui Eu estou achando que eu vou Substituir a terra por pedra Sim Pelo menos pedra e orgulho Para não correr o risco dele quebrar Deixa eu pular aqui Caracas Ali eu não vou conseguir acertar tão fácil Deixa eu vir aqui desse lado Tapar esses cantinhos aqui 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 Ok Isso aqui tem o barulho de um porquinho Mas tudo bem É apenas um porquinho Pelo menos Eu espero que seja apenas um porquinho Ok Aqui também Tá Depois eu só preciso deixar uma passagem Para me sair E aqui Eu vou deixar uma passagem Ai caramba Não é isso aqui que eu quero colocar Sai terra Sai Isso Pronto Pronto Vou deixar uma pequena passagem Para eu poder estar colocando a lava aqui Que eu vou buscar já já Ai Calma Quebra aqui E Coloca mais uns blocos aqui Não Coloquei errado Beleza Calma Calma Gueto Isso Ele não está vindo para cá Faz certo Ai Que que foi isso Mano Eu juro que eu fiquei preso ali Não tinha nada ali E agora É o seguinte Eu vou afundar mais um pouco Para não correr nenhum risco Sério Vou afundar mais uns blocos aqui E assim Ele vai cair aqui Ele nunca mais vai sair Nunca mais mesmo Só sai Morto Nem morto ele sai Porque ele vai estar morto Calma Isso Nossa Eu acho que já é fundo o suficiente Só vou quebrar mais essa camada aqui E pronto Deixa eu só colocar aqui Uma pedra Isso E pronto Vamos continuar colocando aqui Beleza Depois é só jogar a lava Meu Deus Isso vai dar muito certo Eu tenho muita lava também Calma Pega isso aqui Isso aqui Isso Pronto E Remove a terra Tá Eu vou deixar essa camada aqui de Pedra É melhor Terra sei lá É muito frágil Pode se quebrar muito fácil Calma Pronto Fecha essa parte aqui Caracas Fizemos uma armadilha Família Agora eu só tenho que ver Se isso realmente vai dar certo Calma Isso Tá Vou sair aqui pela caverna Vou lá buscar lava E vou guardar um pouco dessas pedras aqui Pra eu pegar o resto de pedra que tem ali Pra gente poder arrumar nossa vila Caramba Será que vai dar certo essa armadilha? Ah Eu acho que vai dar certo sim Família Ai caramba Tá Eu pulei aqui porque eu queria tapar isso aqui Calma Aí E tem aqui também Isso E tem outro ali Só que vai ser complicado Acertei Boa E tem outro aqui Aí E outro aqui E outro aqui E outro aqui Beleza Tapei Bom Agora está tudo tapado E agora eu preciso voltar pra vila Imediatamente Mas bom família Eu vou ficando por aqui nesse vídeo E No próximo Será que eu vou conseguir derrubar ele ali dentro? Meu Deus Tem um gigante Na porta de casa Família Abraço Beijo no coração Vejo vocês no próximo vídeo Não esquece de deixar muito like É muito importante E se você ainda não é inscrito Se inscreva no canal Pra você poder assistir todos os vídeos que saem do canal Abraço Beijo no coração E Fui E aí E aí E...